Eu não sei porquê, mas ultimamente eu tenho pensado muito nela. Ah, você mexeu com suas memórias, Gimas, quando revelou seu passado pra mim e pro meu avô. Vai ver, foi isso. É, vai ver que é. Mas eu queria muito conversar com ela, saber como ela está. Eu tenho saudades dela. Saudades do nosso tempo de criança. Quando a gente fugia pra Cenzara, Escondidos do Barão, pra ouvir as histórias que o pai José contava. Imagina. Juliana, ela é minha irmã. Isso não sai da minha cabeça. Vou deixar essa conversa pra depois, Gimas, e tome esse sopa antes que esfrie. Por favor, entre. Com licença, com licença. Desculpe o atraso, eu tive que terminar a lesa antes de vir. Eu gostaria de saber o motivo dessa reunião, senhor Barão. Aconteceu alguma coisa grave? Trata-se desse maldito movimento abolicionista, Frei José. Ah, sim, abolição. Nós estamos riscando de vez essa palavra do nosso vocabulário aqui em Aranuna. Sim, eu sei, sim. Eu espero poder contar com a sua ajuda. Sim, sim, claro, claro. Com toda certeza. E o senhor, seu Augusto? Deve tomar mais cuidado com o que escreve naquele seu jornal, se quiser continuar vivendo aqui com sua neta. Eu não estou entendendo, senhor Barão. Seu Augusto Barão esteve na capital da província e voltou preocupado com as notícias que ouviu por lá a respeito do movimento abolicionista. E com justa razão. A coisa está se alastrando. E os fazendeiros do oeste paulista já aderiram ao movimento e libertaram seus escravos. E estão pretendendo que o governo abra os nossos portos de vez para a imigração. Principalmente a italiana. Acham que essa será a melhor solução para a debandada de negros alforreados que anda acontecendo em suas fazendas. E será que eles acham que vão conseguir enfiar os italianos nas senzalas? O fato, senhores, é que este movimento não pode chegar aqui. Ninguém aqui em Araruna irá alforrear os seus escravos. Desculpe, senhor Barão, mas eu não posso fazer mais nada. Eu já alforrei os meus escravos. Isso foi uma atitude inconsequente da sua parte, senhor Contigo. Aliás, eu estou esperando para ver quantos dos seus negros continuarão trabalhando para o senhor depois que terminaram a sua safra. Na verdade, eu ainda não entreguei para eles as suas cartas de euforia. Foi apenas uma promessa. A verdade, senhor Barão, o senhor Coutinho pretende mantê-los presos a outro tipo de escravidão. Como é que há? O senhor sabe muito bem, senhor Coutinho, que seus escravos, alforreados ou não, jamais conseguirão pagar com que ganham a dívida que estão fazendo na venda da sua fazenda. Eu pago pelo trabalho deles, doutor Rodolfo. Agora eu não posso fazer nada se eles gastam mais na venda do que ganham. O senhor os remunera mal e cobra caro os produtos que eles são obrigados a comprar na sua venda para se manterem vivos. Sr. Coutinho, isso é uma hipocrisia. O senhor está me ofendendo, doutor Rodolfo. Eu exijo que o senhor se retrate. Não senta-se tão ofendido, Coutinho. Doutor Rodolfo está falando a verdade. Sente-se, sente-se, que eu ainda não terminei. Sente-se. Senta, Coutinho. Outro assunto que está me preocupando diz respeito a esse tal cavaleiro que andam o chamando por aí de irmão do quilombo. Precisamos acabar com ele antes que ele acabe se transformando num herói desse movimento aqui em Arábia. Trata-se de um bandido perigoso. Eu aconselho os senhores que atirem para matar se ele aparecer em suas fazendas ou por esses caminhos. Trata-se de um bandido perigoso. 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 Trata-se de um bandido perigoso.